A missa é uma forma de homenagear o fundador da Unifenas pelas suas realizações. A família e funcionários da instituição integraram a celebração. A primeira leitura foi realizada pela vice-reitora da universidade e filha do homenageado, Larissa Velano. Em um momento especial para os católicos, a reitora e esposa do professor Edson, professora Maria do Rosário Araújo Velano, levou até o altar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Coube a filha do homenageado e pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento, Viviane Araújo Velano Caciz, a leitura de uma mensagem final. No texto, frases de otimismo para que todos possam dar continuidade às obras realizadas pelo professor Edson Antônio Velano. O pão sobre a mesa repete o desenho do livro, e o seu gelo vai crescer nossos filhos e a esperança. E é assim, com essa poética ciência, que seguimos a estrada da vida. O significado deste momento, quando nós celebramos a Eucaristia para alguém que faleceu, nós estamos dizendo o seguinte, que nós acreditamos na ressurreição, que nós acreditamos na comunhão dos santos. E quando nós rezamos por um irmão já falecido, nós também estamos rezando também para nós, não só para ele, mas também para nós, para que nós possamos também alcançar a vida eterna, alcançar o paraíso que todos nós aqui almejamos. A missa do terceiro aniversário de falecimento do professor Edson Antônio Velano ocorreu na matriz de São José e Dores. Presentes à solenidade, familiares, amigos e funcionários da Unifenas, Hospital Universitário Alzira Velano, Jornal dos Lagos, Rádio Universidade, Rádio Atenas FM, Rádio Cultura AM e TV Alfenas. Na cerimônia, momentos de fé e lembranças de um homem reconhecidamente empreendedor. Tudo aquilo que Edson Velano fez, a luta que ele empenhou para construir, para deixar esse patrimônio tão lindo para as pessoas, na educação, na saúde. Um homem bravo, um grande alfenense, um grande homem. Podemos dizer que trilhou no caminho da santidade, porque tinha fé, levou o seu ideal, foi até o fim. E a família tem que continuar com muita esperança. Professor Edson não era conhecido apenas como um grande empreendedor, mas também como um homem culto e apreciador da música. E durante a solenidade, o repertório musical mesclou Mozart, Handel e Bach, entre outros compositores. Músicas interpretadas por Júlio César da Paz, voz e violino, acompanhado por Ubiraci Pereira, no violoncelo, Vívia Rosignoli, cordeiro no órgão, e Daniel Salgado, na flauta. Júlio César da Paz, voz e violino, Júlio César da Paz, voz e violino, Tchau.